Meus amores, o nosso programa de hoje tá incrível, é uma granola. Quem não ama granola? Eu amo granola, amo, amo, gosto de comer tudo com granola. Adoro croque-croque nas receitas, sorvete, açaí, mousse, pudim, sério. Sério, eu sou muito a louca também da granola. E hoje eu vou ensinar uma versão pra vocês, vegana, que dá pra todo mundo comer. Todo mundo, não tem restrição, não tem lactose, não tem mel, não vai nada, nada de derivado do leite, nenhum tipo de alergênico. A não ser que você tenha alergia ao glúten, aí aveia, compre sem glúten. Se você tiver alergia a algum tipo de oligagenosa, aqui eu coloco amêndoas, nozes, castanha de caju. Mas vocês podem escolher as nozes ou as castanhas que vocês quiserem. Pode colocar castanha do Pará também, eu não coloquei, mas pode colocar. E aí fica muito, muito ao critério de vocês o sabor dessa granola, tá bom? Espero que vocês gostem dessa receita de hoje, que é bem simples, é bem prática. Dá pra você fazer em casa e é pro seu dia a dia, tá bom? Pro seu café da manhã, pro seu lanche. Todo mundo vai assim invejar você com essa granola caseira que você pode fazer ainda hoje, tá certo? Então vamos ver como preparar essa delícia. Então, nossa granola vegana, na versão mais saudável e mais maravilhosa do mundo, vai acontecer aqui agora. Toda mistura, todo preparo, eu espero que vocês gostem dessa receita, gente. Porque, ó, eu sou uma pessoa que amo granola, amo. E essa versão pra mim ficou incrível. O primeiro passo de todos, que é basicamente uma mistura, tá? Mas como eu não comprei amêndoas, nozes e castanha de caju trituradas ou partidas, comprei inteira, inteiras. Então eu vou picar na faca mesmo, certo? Tranquilo. Mas se vocês tiverem até um processador pequeno, vocês podem colocar todas essas oleaginosas, triturar e juntar com os outros ingredientes da receita. Eu prefiro aqui, fazer aqui em cima, porque fazer na faca, porque fica até pedaços maiores, né? Dá pra gente sentir que a gente tá comendo. E outra coisa, fazer granola em casa, pensa aí, tem uma coisa engraçada quando eu compro granola, que eu não gosto. É que só vem umas duas castanhas de caju na granola, minha gente. A gente pode colocar a quantidade que a gente desejar de castanha de caju. Melhor coisa do mundo. E, ó, amêndoas também, certo? Então, pra mim, esses ingredientes aqui são incríveis. E aí você pica mesmo. Eu tô usando essa... Essa tábua de vidro da Fischer, que eu acho incrível ela. É muito boa porque não fica... Não deixa alimento grudado. Eu corto aqui todos os tipos de alimentos e... Não contamina, não deixa a tábua suja, por mais que você lave. E essa aqui é incrível por causa disso. Você lavou, ela tá pronta pra usar em qualquer circunstância na cozinha. E eu encontrei ela lá na loja Moda de Cozinha. Então, tá aí o endereço. Direitinho o Instagram na tela pra vocês. Se vocês aí quiserem me imitar. Eu vou amar se vocês... Contarem pra mim o que é que vocês acharam dessa tábua. E aí a gente pica direitinho aqui. A moda de cozinha vende pra todo o Brasil. Então vocês podem pedir. Se vocês estão assistindo aí pelas nossas redes sociais. Tanto da LFTV quanto da Cozinha FitFat. Vocês estão vendo aqui. Vocês podem pedir aonde vocês estiverem. Pronto. Dei uma quebrada nessas oleaginosas. E agora, né gente... É a parte mais fácil da receita. A parte mais difícil é picar isso aqui. A parte mais fácil é colocar todos os ingredientes. Aí eu usei meia xícara de castanha de caju. Meia xícara de amêndoas. E meia xícara de nozes. Em torno de 50 a 80 gramas. Certo? Então se vocês quiserem, eu vou comprar. Inclusive, essa tigela grande aqui. Esse bowl, como a gente chama. Também encontrei lá na moda de cozinha. Uma xícara de aveia em flocos. Que vocês podem usar duas xícaras também. É porque eu escolhi uma xícara de aveia em flocos. E uma xícara de quinoa em flocos. Mas vocês podem dobrar a quantidade da aveia, tá bom? Sem problemas. Tô usando também aqui meia xícara de amendoim torrado e triturado. É o xerém, como a gente chama. Aqui na Bahia. Nosso xerém de amendoim. Semente de girassol. Metade de uma xícara também. Chia. Duas colheres de sopa de chia. Sementes de chia. Aí é que tá a questão. Com uva passa ou sem uva passa? Eu amo uva passa. Mas se você não gostar de uva passa, nem precisa usar. Duas colheres de sopa de uva passa. Vamos misturar antes de colocar o nosso melaço? A gente mistura aqui todos os nossos ingredientes. E o mais que você quiser colocar aqui, vocês podem colocar de secos, tá? E agora, três colheres de sopa de melaço. Melaço, tá? A gente vai colocar e vai misturar bem. Que ele vai absorver todinho. Melaço. Pode usar agave. Vocês podem usar também rapadura. Uma calda de rapadura. Vocês compram rapadura. Derrete a rapadura com água. E pode usar também. Mistura, tá gente? Pode parecer que vai dar ruim, mas não vai dar ruim. Mistura porque não pode ficar muito empapado. Tem que ficar úmido. Mas não pode ficar com muito melaço. Não vai ficar muito, muito, muito duro quando você tirar do forno. Tem que estar no ponto certo. Aqui já está bem úmido. Dá uma escurecida na mistura. Depois que você mistura com o melaço. Ou melado de cana. Qualquer um dos dois servem. Normalmente as granolas que vendem em mercado. Esse processo é feito com mel. Elas não são veganas, tá? Mas eu escolhi usar o melado ou o melaço. Tranquilo, tranquilo. Se vocês quiserem colocar uma pitadinha de sal. Também faz todo sentido. Inclusive eu vou colocar. Produção, você pega um sal rosa pra mim, por favor. Ali tem pimenta. Dá pra ver como fica uma areia molhada. Foca aqui, produção. Vou ficar uma areia molhada. Não é pra ficar com muito. Mas dá pra você ver que tá úmido. Tá? Tá brilhando. Depois uma pitadinha de sal. E a gente despeja isso aqui em uma assadeira. Produção chegou aqui com sal. Pitadinha de sal. De nada. Só pra realçar o sabor. Mesmo. Vamos misturar mais um pouco. E agora é despejar em uma assadeira. Tá? Levar ao forno. Forno médio. Por 10 minutos. Depois de 10 minutos, dá uma mexida. 10 minutos, dá outra mexida. O máximo é 20 minutos. Tá? Então, colocou na assadeira. Deu uma mexida. Colocou na assadeira de volta. Ou no forno de volta. E daí deixa esfriar. Mas vamos lá no passo a passo. Agora a gente vai transferir para uma assadeira. Eu quero que vocês espalhem bem. Bem na assadeira. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar no forno. 10 minutos. Mexe. Tá? Pra não torrar muito de um lado. 10 minutos. Abre. Dá uma olhada. Se não tiver tão torrado, mexe de novo e retorna por mais 5 minutos. Se você perceber que ela já tá dourada, que a sua granola tá douradinha, então pode tirar com 20 minutos do forno. Tá bom? É o que eu vou fazer agora. Essa granola tá cheirando, viu gente? Muito deliciosa. Vou colocar no forno. Pronto. Depois de 20 minutos, feito todos os processinhos que eu comentei com vocês, nossa granola muito deliciosa tá aqui. Uma outra dica que eu dou também, além de todos esses ingredientes que eu inseri, bem legal se vocês quiserem colocar mais frutas desidratadas também. Tem uma outra receita de granola caseira no meu Instagram, no meu aplicativo. Só coloca lá granola caseira, que vocês vão ver. Eu coloco banana da terra, coloco maçã, coloco, se não me engano, batata doce também. Então fica bem interessante você. Quanto mais ingredientes você coloca, mais você enriquece e deixa a sua granola muito deliciosa e ainda mais saudável, né? Bom, esperar esfriar na assadeira é fundamental. Quando vocês escutarem esse barulhinho assim, ó, quer dizer que tá crocante, que tá fria, então aí vocês podem colocar nos potes com tampa, tá bom? Dura, gente, bastante tempo. Dura 20 dias, 30 dias. Se vocês conservarem no pote mesmo com tampa, a tampa bem fechada, fica crocante esse tempo todo. Agora, pra colocar no pote, espera amornar, esfriar bem, pra não criar fungo ou alguma bactéria e acabar contaminando e deixando o seu perdendo mesmo, né? Ficando estragando. Então, conservem. Bom, vou transferir aqui pra uma tigela porque aqui todo mundo vai comer depois desse programa. Todo mundo vai provar essa granola. Então vou colocar aqui numa tigela muito maravilhosa, especial, linda de serviço, que vocês podem encontrar na moda de cozinha também. Tudo para a sua cozinha tem lá, gente. Desde os móveis planejados até o talher. Então, essa tigela linda, acho que foi até a última que eu peguei, mas vocês podem encontrar outros modelos por lá também. Olha essa granola, gente, torradinha, vegana. Ou seja, todo mundo pode comer. Todo mundo pode comer. Ninguém vai sofrer, inclusive. Todo mundo vai ser bem feliz comendo essa granola. Daí vocês podem servir com iogurte. Eu gosto muito de comer granola, comer açaí, né? Tomar açaí com granola. Então essa, para mim, é a mais maravilhosa de todas. Pronto, o nosso programa maravilhoso de hoje preparou uma granola linda, uma granola saudável, bem crocante e vegana. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, da nossa receita. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Me manda uma mensagem. Natalia Fit Fat no Instagram. Aplicativo também, Cozinha Fit Fat. Pode baixar aí na Google Play ou na Apple Store. Qualquer lugar lá, qualquer receita, me manda um comentário. Natalia, eu tô com dúvida, tal, tal, tal. Pode entrar, pode comentar que eu olho os comentários e respondo. Outra coisa, a receita completa escrita. Tá no programa da LFTV no YouTube. Então não se esqueçam de pegar a receita lá, completa escrita, por lá também. Certo? E confiram o Instagram da Moda de Cozinha, da loja Moda de Cozinha. Porque todo mundo do Brasil pode comprar todos os utensílios que salvam a nossa vida no dia a dia de receita. Tá certo? Agora eu vou provar aqui a minha granola maravilhosa. A gente se vê na próxima terça-feira com outro programa incrível. Outra receita incrível. E um beijo e até lá. Super crocante. Adoro, delícia. Beijo. E um beijo e até lá.